Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Sousa, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo da nova atualização do T-Sims Freeplay. Hoje eu vim trazer as roupas novas que vieram nessa nova atualização, sem você ter que fazer evento, comprar pacote. Que vieram 3 blusas, 3 calças e 3 sapatos para as cintas mulheres. Infelizmente não veio para os cintas masculinos, para os homens, só veio para as mulheres aqui. E eu gostei porque todo mundo vai ter essas roupas agora, não vai precisar comprar pacote, não vai precisar participar de nenhum evento e nada. E antes do vídeo começar, me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. E a primeira blusa é essa, que é um casaco com a blusa um pouquinho curtinha, achei bem bonito. E tem essa calça aqui, ó, a primeira calça, que é essa calça um pouco meio verdinha, que é bonitinha. Ela aqui é um pouquinho acima das calças normais, que ela é um pouquinho verdinha, se eu não me engano tem uns detalhezinhos ali que são meio rasgadinhos. E tem essa botinha aqui, um pouquinho mais marronzinha, que achei que ficou muito bonitinho esse look, muito bonito, muito bonito mesmo, né? E é bom que não vai ter que comprar nada, graças a Deus, né? Porque o T. Sims é muito enganacioso, ele gosta muito de dinheiro. E a segunda blusa é essa aqui, ó, que eu acho que combinou mais com essa calça e com esse sapato. Que é essa blusa branca com as listrinhas verdes. E com esse casaquinho que combinou com a bota, que eu acho que vai combinar mais com essa roupa do que com a segunda calça. Até que ficou bonitinho, ó. Que é essa calça um pouquinho mais escura, com os detalhezinhos rasgados. E a outra bota é essa daqui, um pouquinho mais escura, se eu não me engano, um pouquinho mais de vinho. Esse look também é bem bonito, gostei muito da blusa, acho que ela é uma das minhas preferidas até agora, junto com a calça. E a última blusa é essa daqui, que ela é cinza com essa blusinha bem bonitinha. É uma coisa bem básica pra ficar em casa, né? Uma coisa bem básica pra ficar em casa quando tiver em dias de frios ou até pra sair. E tem essa calça branca, que também tem os detalhes rasgadinhos. E agora, o último sapato, a última bota, a última bota curta que tem, é essa bota cinza, né? Que pelo menos combinou com o look, o look tá todo mais clean, mais clean, ou quer dizer, mais branquinho possível, mais de uma cor só. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe seu gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que ainda não sabem que essas jopas estão disponíveis de graça no Terceiro Play, e se inscrevam no nosso canal.